Olá, eu sou Vanessa da Mata, estou aqui no Teatro Santander, para a Rádio Alfa. Com muito orgulho e carinho, voltando dessa loucura que é essa pandemia e cantando diretamente para o público, que é realmente o que a gente necessita e se sente bem fazendo. Eu aproveitei muito isso para criar bastante e daqui a pouco vem um trabalho para vocês. Foi muito bacana participar e principalmente inaugurar esse projeto Cortinas Abertas do Teatro Santander. Eu acho que é uma iniciativa muito, muito, muito bonita e vai ter outros shows aí, peças e tal, que apareçam porque está um astral muito legal.